Olá, meus amigos. Não estranhe o título do nosso Minuto Família de hoje. Quando se faz alguma coisa pela primeira vez. Aquele rapaz recorda-se, por exemplo, do primeiro dente definitivo que precisou extrair. Era o tempo em que dentistas não eram tão refinados e as técnicas menos sofisticadas. Mesmo com anestesia, aquele rapaz berrou, doeu, houve muito sangramento. Ele sempre se lembra da primeira extração dentária quando entra num gabinete de dentista hoje. No meu tempo de garoto não existia essa história de vans que levam as crianças para a escola. Era emocionante ver como a menininha ou garotinha dos seus oito, nove anos tomava o ônibus, pegava a passagem, pagava a passagem ao cobrador que circulava pelo corredor fazendo a cobrança. A mãe daquela menina esperou-a na porta da casa quando, pela primeira vez, ela foi de ônibus e voltou sozinha. Ela nunca vai esquecer das recomendações da mãe. Cuidado quando atravessar a rua. Nada de ir com alguém que te oferece carona. Se os catequistas foram bem competentes, as crianças sempre vão se lembrar dessa primeira vez em que entraram em comunhão com o Senhor Jesus. Há sempre uma primeira vez. Primeira namorada, primeira multa de trânsito, primeira dor de cotovelo, primeira surra, primeira vez em que se saboreou um sorvete de creme. Grato e até um encontro próximo no mês que vem. Grato e até um encontro próximo no mês que vem.